Música Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo já tem um tempo e a partir de uma outra exposição que eu participei eu tive a oportunidade de fazer algo nessas proporções, nessa escala Música Eu estou pensando em fazer, na verdade, uma integração de um software que faz mapping com um outro que consegue captar outros padrões de som e etc, e já com uma instalação mesmo que vai interagir de acordo com o som Música O material que eu uso, na verdade, é um Eucatex não é MDF, não é madeira, é uma espécie de compensado com madeira, com papelão, cola, serra e aí é tipo trabalho mesmo, escritura de barulho e impressão Música Música Isso na verdade é uma questão muito bacana do video mapping, eu acho até nos mais tradicionais, usando a arquitetura de lugares, a gente vê como já tem uma transformação e o ganho é um absurdo eu vou ter oportunidade de ver a minha peça com diversas cores, com diversas imagens em cima dela, do que eu fazer uma que vai ser única, uma cor, escolher uma cor, uma situação eu vou ter, claro que eu posso pintar várias imagens, vai ser uma coisa muito mais dinâmica entendeu, então assim, sai da estaticidade da escultura, do movimento, da imagem, né isso vai ser uma parada que eu quero muito ver como é que vai ficar o resultado Música 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 Música